Me conta uma coisa, você já reparou que o seu foco e a sua forma de enxergar as situações pode transformar completamente a sua vida? Você já contou uma história trágica do seu ponto de vista e alguém te mostrou uma forma diferente de ver aquela situação que mudou por completo a maneira como você se sentia? Pois é, o nosso foco pode alterar completamente as nossas emoções e é sobre isso que nós vamos falar no Chai Terapia de hoje. Eu quero te convidar para fazer um exercício, topa? Olha em volta e conta rapidamente quantos objetos vermelhos existem no ambiente que você está. Agora olha para mim de novo e sem olhar em volta me responda qual a quantidade de objetos amarelos você se lembra de ter visto? Não, eu não fiz a pergunta errada. Você possivelmente não sabe me falar quantos objetos amarelos existem no ambiente em que você olhou porque o seu foco estava em procurar os objetos vermelhos que eu havia te pedido. A nossa mente funciona da mesma forma para diversos outros aspectos da nossa vida. Onde está o meu foco, eu posso dizer que está a minha forma de ver o mundo e isso vai interferir na minha forma de enfrentar as situações. Eu posso tentar, mas eu não consigo me lembrar do que não foi colocado foco, atenção e energia. Meus olhos podem até ter passado e visto objetos amarelos, mas eu estava focada em contar os vermelhos. Logo, é deles que eu vou me lembrar. Portanto, eu posso afirmar que o meu foco vai determinar como eu vejo uma situação, um pensamento, uma pessoa e por aí vai. Me conta uma coisa, por que será que diante de uma situação que não saiu como esperado, algumas pessoas dão risada e se divertem e outras entram em desespero. Qual o foco de cada uma delas? Quantas pessoas são amargas porque só enxergam o lado ruim do ser humano, só veem defeitos aonde está ao seu redor? Quantas pessoas desistem de alguma situação porque não conseguem algo de primeiro e preferem focar em uma batalha perdida do que no campeonato por completo? Eu estou te mostrando alguns exemplos para te contar que o seu foco vai determinar muito de como você vai se sentir, de como você vai interpretar algumas situações, de como você vai contornar algo que não aconteceu como esperado. Se eu sempre focar em achar o erro, achar a desgraça, achar o defeito, eu posso ficar tranquilo que o meu cérebro vai entender muito bem o meu comando. Agora, se eu programar o meu pensamento para olhar o lado positivo da situação, o lado de aprendizado de uma história, as qualidades de uma pessoa, só uma questão de comando e treino, meu cérebro vai começar a entender a vida por essa perspectiva. Como está funcionando o seu foco? Ele está distorcido, te mostrando apenas a vida suja, embaçada, ruim? Pensa que quando uma câmera está desregulada, o vídeo não fica bom, não fica bonito para ser assistido. Quando o seu foco não está no lugar certo, a sua vida pode ficar pesada e bem difícil de ser vivida. Então, reflita hoje se para o seu bem-estar emocional é necessário ajustar ou redirecionar o foco para que você consiga mudar a forma com que você tem encarado algumas situações. Bom, agora me responda. Você está focando nessa palavra aqui, que está aparecendo nessa tela? É um lembrete para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e ficar por dentro de todos os conteúdos preparados com muito carinho para você. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Eu te encontro na próxima semana em mais um Chá e Terapia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho